Esse é o Jornal Jornal Selvagem Boa noite, boa noite Está no ar mais um Jornal Jornal Selvagem Um jornal que é muito mais jornal que jornal que você compra na sua panca de jornal Cultura Homem engraçado e carismático Dá show nos bares de sampa E vira nova sensação do stand-up comedy E não perca, denúncia Professor surpreende aluno e aplica golpe com cartão de crédito Começando mais um Jornal Jornal Selvagem Com a minha querida Márcia J Semana maravilhosa, né Márcia? Como é que você está, minha queridona? Está bem? Mais ou menos, né Wallace? Estou na medida do possível Mas por que Márcia? Que isso? É, porque eu poderia estar de férias na beira da praia Lá em Cancun, né? Aquela areia branca maravilhosa Tomando minha selvagem aqui, ó Olha que delícia, ó Minha selvagem aqui, ó Está vendo? Márcia, por favor Estamos em ambiente de trabalho Tá? No meio de um telejornal Não condiz essa atitude Entendi Depois então, né? Não, depois Fica para depois Fica para depois, quem sabe E vejam vocês Enquanto alguns não gostam do trabalho Outros gostam tanto do trabalho Que transformam até mesmo a sua diversão Em trabalho Como é o caso na nossa primeira matéria de hoje Com o repórter Gélison de Souza E aí, galera? Aqui é o repórter Gélison de Souza E eu estou aqui na rua Visconde Banof Mais precisamente Em frente ao Bar do Seu Laranja Onde a gente vai contar hoje Uma história No mínimo Curiosa O Rovaldo É frequentador assíduo aqui Do Bar do Seu Laranja E vem causando Um furdunço danado Por causa do seu bom humor Do seu carisma Tá virando uma verdadeira celebridade Vamos dar uma palavrinha Com o Seu Laranja ali Vamos lá Gélison de Souza de novo Dentro do Bar do Seu Laranja Agora E vamos falar com o Ubi O Seu Laranja Que vai contar pra gente Um pouquinho dessa história do Rovaldo Conta pra nós O Rovaldo vem sempre aqui Né, pô Às 19 horas Já faz uns 6 meses Que ele vem vindo aqui, né Sempre é muita risada com ele É um cara muito engraçado Fez muita amizade E o pessoal dá muita risada Das piadas cabeludas Que ele conta, entendeu? O cara é um verdadeiro showman Ih, o Sioco não é bobo nem nada Seu Laranja já tá capitalizando Ficou rico? É Tem homem que é cachorro Tem homem que é lobo Eu sou lobo Não lobo de Wall Street Uma lobo Desse boteco aqui Eu sou o lobo laranja E um homem empreendedor Mente empreendedora Vi logo a oportunidade Coloquei a 40 conta Entradinha aqui, né E agora Triplicou o faturamento Tá sempre lotado A galera paga assim mesmo Uma entrada Pra assistir o Rovaldo E agora é um lobo feliz Não é isso? É um lobo feliz E até vou mandar aqui pra vocês Rua Seu Laranja Eita aí Só galera bonita, hein Só galera bonita, hein Parecendo a volta dos mortos-vios aqui O melhorzinho é horrível O melhorzinho é horrível Aqui galera Eu gosto de vir aqui Porque aqui tem um queijo muito bom Queijo campeão Come um pedacinho desse queijo aqui Queijo campeão Que delícia Pega aí, pega aí Queijo campeão Pega aí Campeão? Por quê? Olha, se não vencer Eu tô pra vencer Tá azendo Tá tudo azendo Tá estragado O cara serve como estragado Não, agora falando sério Gente, olha aqui Eu tava estressado hoje Entendeu? O patrão tava fulo Encheu meu saco Mandava fazer coisa toda hora Tava estressado Já não aguentava Aí falei Pô, agora vou sair daqui Vou pro bar Vou esculachar também Cheguei Botei uma, botei duas Comecei a beber assim Relaxei Conversei com a galera Daqui a pouco Eu já tava relaxadão Já tava com vontade De soltar o rabo Galera Morrendo Fiquei morrendo De vontade de soltar o rabo Olha aqui Olha que delícia Ó, ó Tô com o rabo Rabo soltinho O cara é muito engraçado Eu tô com dor Na minha vâmica Ó, meu irmão Não tem pra ninguém Pra esses caras da comédia atual Aí não, rapaz O cara é bom demais Eu ri pra cacete O show dele é fera, meu irmão Olha aí Até me mijei Olha o meu estado Eu ri pra caramba, meu irmão Olha só Já ele sou de soltar mais uma vez Aqui de novo Agora tô com o brabo Brabo homens, homens Que é Rovaldo Rovaldo Conta pra nós Qual o segredo desse sucesso, homens? O segredo, gente É a alegria, entendeu? Eu, né Tô sempre alegre Sempre feliz, entendeu? Eu posso ter acontecido Qualquer tragédia Alguém da minha família Ter morrido atropelado Qualquer coisa Que eu chego aqui, gente Eu relaxo Tô sempre com sorriso no rosto Brinco com todo mundo Tô sempre rindo, gente É isso que importa A vida é alegria Tá, certo, Rovaldo Agora conta pra nós, Rovaldo Qual é a sensação De cliente De repente virar O sucesso do stand-up Do Barco do Laranja Com os ingressos Vem, diram o tempo todo Tudo esgotado Ingressos? Como assim ingressos? Ingressos a 40 reais Tu tá rico, rapaz Tá querendo escolher Riqueza minha, rapaz Tá rico Ó, o Laranja não falou nada Ô, Laranja Que porra é essa? Ué Eu que não tenho nada A ver com isso Vou me indo Um abraço Que dureza, hein Wallace? Pois é, Márcia Todo dia Num bar de sampa Nasce sempre uma estrela Do stand-up comedy Infelizmente De carreira meteórica Então vamos para a próxima notícia Denúncia Professor surpreende aluno E aplica golpe Com cartão de crédito Vamos acompanhar Essa matéria investigativa Interessantíssima Com o nosso repórter Carlos Jantaia É com você Jandaia Eu sou o Carlos Jantaia Estou aqui Frente ao número 488 da rua Melão de Melo Pra averiguar Uma denúncia A denúncia É de que Um professor Está aplicando Golpes com cartão de crédito No aluno Câmera Me acompanha Vamos lá Sem mais informações Vamos averiguar O que está acontecendo Vem Vem comigo Pode vir Me acompanhando Por aqui, gente Ó Vem Me acompanha Parece que o delito Está acontecendo Mais ou menos Por aqui A gente não tem ideia Exatamente Se tem alguma coisa aqui Mas a gente vai ver Agora Vem comigo Ó Silêncio Parece que eles estão por aqui Crédito Crédito Os Ei É isso aí, pessoal Golpe com cartão de crédito Que palhaçada foi essa, minha querida Que porcaria de matéria é essa, Marcia Jota? Eu já avisei Veementemente Que se houvesse esse tipo de matéria Novamente Eu pediria demissão desse jornal Fui claro Mas Wallace Você está careca de saber Que nós dois É que somos redatores Desse telejornal Inclusive Foi você mesmo Que aprovou essa matéria ontem Viu? Você Não, senhora Não aprovei nada E quer saber Eu já estou farto disso tudo Vou-me embora Inclusive Hashtag Quartou Hoje é quarta-feira Geralmente surge na sexta Os jovens falam sexta Sextou Eu adaptei Brilhantemente para a quarta Pois é quarta-feira Quartou Eu quero dizer Que estou saindo agora Para curtir Aproveitar Vou tomar o minha Selvagem Te deixo um grande abraço Querida Porque pra mim já deu Ô Wallace Gente, desculpa Falta de profissionalismo Mas é assim mesmo Eu quero dizer a todos Que a gente está chegando ao fim No nosso jornal Jornal Selvagem Desejar uma boa noite E não se esqueça Head tag Seja Selvagem Até mais Gente, é um absurdo Ele saiu no meio da matéria Sabe? Aquela hora Ele não deixou eu tomar A minha Selvagem E no final Ele saiu e foi tomar dele Enquanto eu fiquei aqui Entendeu? Não tem cabimento isso, né? Certas coisas que acontecem